E aí, meus loucois e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Olha os cabelos, tudo pra cima. Ainda bem que tá curtinho, porque senão ele tá muito louco se fosse assim grande. Gente, eu acabei de abrir o olho, eu abri o olho uns dois minutos atrás. Então, desculpa a voz rouca, desculpa a cara. Chegou. Chegou, galera. Onde tá, Azul? A mamãe foi receber o pessoal da vacina. Ai, papai, como assim vacina, papai? Eu vou tomar vacina, papai? É, você vai tomar, eu vou tomar, a mamãe vai tomar. É, e ela é da área da saúde também, ela tá vindo fazer vacinação, então, tá, obrigada. Bom dia. Bom dia. Tão barrando nossa enfermeira? Não, é porque eu mandaram ela pela área de serviço, só que eu tô sem a chave, minha mãe pegou a chave ontem. Ah, então a gente tá me barrando. Ninguém sobe, ninguém sai do prédio. Falaram que visitantes não podem subir pelo elevador social. Hoje é dia de vacina, né, senhorita? Será que a gente... Será que a gente deveria fazer um ataque no Gael antes dele ficar chatinho depois da vacina? Ai, atacou. Quem vê o dente do Gael e não deixar o like desse vídeo são sete anos de azar. Ai, que vacaçusa de comida. É, mostrou o dentinho, cara. E eu preciso colocar um short, porque eu não vou receber enfermeira de cueca, né? A minha situação aqui. Eu já entendi que é vacina, gente. Eu já entendi. Ai, uma deitadinha aqui antes. Ai, só pra me preparar pra tomar picada. Nossa, esse cacete tá... Picada. Picada. Quero ver desmonetizar aqui, ó. Picada. Ai, que engraçado que você é. Ah, e só essa quarentena faz a gente ficar boba, assim. O Gael tá gritando lá. Tira que já pegaram ele, já. Gente, ó. Hoje é dia de colocar nossas vacinas em dia, tá? Cris, mas eles estão recebendo gente de casa, meu Deus. Profissional da área da saúde. Já tava no nosso calendário de vacinas. A gente recebeu ela hoje, independente do corona. A gente já tinha anotado pra receber ela pra tomar as vacinas. Hoje, quem vai tomar vacina? Como eu já falei pro Gael ali, eu, Azul. Falei pro Gael. Como se o Gael tivesse ouvido, né? Eu, Azul, a mãe dela. O Gael, então. Vamos lá colocar nossa carteira de vacinação em dia. É muito importante. Vocês aí em casa, vocês sabem onde tá a carteira de vacinação de vocês? Ah, Andressa aí. E aí? Bom, mas hoje você veio caracterizada diferente, eu tô assustada. Parece que ela tá indo pra outro planeta, ó. Tá assim a situação lá fora? Faz 10 dias que a gente não sai de casa já. Tá mais ou menos assim. Não, mas é bom, tem que prevenir. O sol não tá levando tão a sério às vezes, né? Não, não. O importante agora, o momento, é todo mundo estar em casa. É isso. Mas também é importante frisar, né, que você está aqui, porque você é da área da saúde e a gente precisa também colocar nossas vacinas em dia. Lógico. É muito melhor, ainda mais que a gente tem bebê, a gente precisa expor de imposto de saúde e tudo mais, é muito mais difícil agora. Exato, tamo fazendo tudo em casa pra não ter erro. E o jeito que ela chegou aqui, acho que não tem problema nenhum. Acho que do jeito que ela chegou aqui, não tem erro. E vai ser o primeiro? Vamos lá. Vamos, deixa eu ver, ah, vamos de mamãe mesmo. Bom, a Azul tem duas, três vacinas pra colocar em dia, eu tenho uma, o Gael tem uma. Já foi? Já foi. Já foi, que nem é vapt-vapt. Vamos, pra quem fechou a perna, uma vez só. Aqui é uma picadinha. Pra quem já levou. Ih, foi esse cara feia? Ah, me poupe. Não, passou. Pelopos não é uma picadona assim, né? Picadinha. Hein, Gael? Tá chegando a sua vez. Tá chegando a sua vez. O que você fez na sobrancelha? Você enfiou a unha aí? Ó, fica fazendo isso e enfia a unha na sobrancelha. Agora é você, cara. É a vovó ou ele? Vai agora a vovó, eu pego ele e depois ele. Mas uma vacina que eu queria mesmo é a do Corona, hein? Todo mundo tá torcendo por ele. Fala, Andressa, essa vai demorar ou não? Coisa de ano ainda, né? É, isso aí não é tão rápido assim, não. Acho que a mãe tira a calcinha dele. Ele sentiu que vai acontecer alguma coisa com ele. Eu não ia a calcinha dele. Só uma picadinha do bem pra você não ficar doido, tá bom? Pronto, olha que forte. Ele já tomou duas de uma vez, lembra? Foi você ter uma companheira junto. Simultânea, né? Foi simultânea. Vai crescendo e eles vão entendendo mais também, né? Aí você tem que começar a conquistar, né? Tipo, olha, você vai... Eu lembro quando eu ia tomar vacina que eu ganhava o Babalu de... Aquele Babalu de menta que era azul. A moça que não dava a vacina falava, ó, se você tomar, vou te dar um Babalu. Pra mim não dava tempo do Babalu, eu desmaiava antes. Oi? Ele tava olhando e falando, tia, você vai me espetar mais ou não vai? Acabou, não tem mais. A tia vai embora. Tá bom? Olha o curioso. A tia vai embora. Todos vacinados e almoço já na mesa. Olha o que chegou aqui enquanto a gente vacinava. Italianinho na mesa pra nós, nosso predileto. Macarrão caseiro com molho de manteiga. É massa caseirinha. Massa, massa caseirinha. O que que é isso aqui? Uma trufinha pra colocar em cima do macarrão. E filé mignon pra mim. Um pra sogrinha, quer dizer, esse aqui é meu. Esse é meu que é mais bem passado, mal passado pra ela. E o salmão da Azul, que é pescetariana. Olha aqui. Vai pro papai. Joga beijo pro papai. Ele tava aqui ó. Ele tá tentando pegar o salmão aqui ó. Você quer o salmão? Quer? Pega aí. Quer macarrão? Pega. Ai, que dojeito. Ele salivou. Bom, vamos almoçar. Estamos almoçados, gente. Mas agora chegou a hora da sobremesa. Eu pedi pra sogrinha separar aqui os ingredientes do pudim do Cristian Figueiredo. O que que é o pudim do Cristian Figueiredo? É um pudim de leite. Com um toquinho a mais que você vai falar, uau, eu só vou fazer pudim de leite agora assim. E pra você que não sabe, Nelu vai aprender agora a fazer um bom pudim. Gostou da minha ideia? Gostou da minha ideia do pudim? Ela nunca tinha visto. Aqui ó, é um limãozinho. Limão tai chi ou siciliano raspadinho. Isso aqui vai entrar. É o must. Vai ficar de cantinho ali. Mas agora eu vou explicar pra vocês como fazer um pudim rápido, fácil. Quer dizer, muito rápido e muito fácil. E muito gostoso. É tudo muito. Primeiro você vai pegar uma forma, tá? Você vai colocar quatro colheres de açúcar. O refinado mesmo pode ser. E aí você já vai ligar aqui na boca do fogão. A gente vai deixar aqui o açúcar. Ele vai derretendo enquanto a gente vai misturar os ingredientes. Essa aqui é a calda, que vai ser juntada com o miolo do pudim, né? Que é a parte branquinha que vocês veem. Essa é aquela parte de cima que escorre no pudim que vocês estão ligados. Agora vocês vão aprender a fazer esse pudim que vocês comem na casa das pessoas, em restaurante, ou que sua avó faz e não ensina a receita. Vamos lá. Liquidificador, três ovos inteiros, uma lata de leite condensado. E com essa lata de leite condensado, você vai medir duas vezes o leite. Você pega o leite, coloca duas latas de leite dentro da lata de leite condensado. É essa medida aqui. E agora a gente joga tudo. Eu vou começar jogando leite aqui, mas lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Vocês nem lembram dessa frase, porque ninguém tá indo pra escola mais, né? Ninguém mais lembra nada. Agora vamos colocar o leite condensado. Você pega o pão duro aí, que é o nome dessa pazinha. Cris, é pão duro. E pão duro isso aqui é o nome. Do que você chama aí na sua cidade? Tudo liquidificador, tá? Esse é o pudim de leite de liquidificador. Facilito. Três ovos inteiros. O ovo suicida. E uma sujadinha. Três, dois, um, hein? Vou dar uma pausinha agora pra poder falar com vocês. Já a gente bate um pouquinho mais. Mas não tem tempo de batida. Vai até perder aquele cheiro do ovo cru. Ó, luva, tá, gente? Porque isso aqui fica muito quente. Você não vai queimar a mão. Depois vai falar que eu que fiz você queimar a mão aí. Você deixa ligado também, sem mexer. Vai fazer uma crosta, deixar o açúcar preto embaixo. E esse de cima aqui não vai ter derretido. Tá ficando tipo pipoca doce, ó. Ó como já tá. Virou um caramelo realmente aqui. Vou pedir pra minha incrível assistente aqui virar um pouquinho a vasilha. Isso, virou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai untar a forma com o caramelo, entendeu? A gente vai passar nas bordas, em tudo. Quando a gente vai se untando com manteiga fazer um bolo, aqui é o oposto. É com caramelo. Ó, com o caramelo derretido, tudo besuntado, tá? Tá, untado. Você vai pegar uma panela que caiba a sua forma. Que ela entre aqui, a gente já testou, ela cabe. E a gente vai fazer o pudim no banho-maria, tá? A gente não vai fazer no forno. Eu não sei se vocês têm um método de fazer, mas... O meu é aqui no banho-maria. São 30 minutos aqui, não mais que isso. Por quê? Eu não gosto dele com furinho. Você gosta com furinho? Não, eu gosto dele leitoso. Leitoso, bem molinho. Então, se você gosta da calda mais escura, deixa mais tempo. E se você gosta do pudim mais aerado, não é tudo bem. Escolha a sua. Quem sou eu pra julgar? Você deixa mais tempo ele cozinhando. Ó, vocês veem que entra perfeitamente. Isso é o banho-maria, é a água. E essa água vai cozinhar o que tem aqui. Fogo médio. E a partir do momento que começar a ferver, 30 minutos no cronômetro para. 30 minutos, desligo. Toque Christian Figueiredo aqui, gente. Isso aqui dá um toque delicioso no pudim. Eu vou jogar aqui na fase final dele. Vou dar uma pulsada. É a primeira vez que eu faço pudim pra família dela, hein. Pra minha família eu já fiz, ó. Colocou. Olha o barulho que faz. Muito bem. Vocês viram que vai direitinho, exatamente com a quantidade que eu falei. Aí você vai falar assim, ah, eu vou colocar mais disso, mais daquilo. Não. Porque aí vai transbordar aqui, né. Eu passei a medida exata que eu faço geralmente. Ó, muito importante você tampar, porque a água quando ferver, de repente começa a transbordar aqui pelos lados. Ferveu, a gente vai deixar 30 minutinhos. Vou contar até 3, vai ser 30 minutinhos, a gente vai colocar ele na geladeira. Então vamos lá, passo a passo. 3, 2, 1 e... Aí, ó, gente. Tá aí, ó. 30 minutinhos depois. Ó como já ficou. Quando tiver desse jeito, sobe e desce. Parece uma gelatina. Esse é o ponto. Ó, tem um bebê aqui. Ó. Tem um bebê perdido aqui. Ele fugiu daí? Sentiu o cheiro do pudim, cara? Ah, ele veio me seguir aqui, ó. Eu tô indo pra ele, ele tá me seguindo. Vem. Boa. Vou te devolver pra mamãe. Vem. Ih, parou. Vovó chamou ali. Gael vem com o papai agora. Não, papai fala. Ah, papai tem gosto. A vantagem é que só abriu tem peito, tem leitinho. Então. Cadê um com seus problemas? Mas ele tá me seguindo, ele fugiu de você e veio atrás de mim. Bom, tá devolvido aí que eu tô fazendo o melhor pudim do mundo. Que eu não fiz pra você ainda. Eu duvido. Eu só fiz pros figueiredos. Pros dávila eu não fiz ainda. Pros figueiredos? É, pros figueiredos eu fazia, mas pros dávila eu tenho medo. Porque sua mãe cozinha muito bem, dá medo de fazer coisa. E agora, ó, a gente vai desligar o fogo, né? E deixar esfriando na geladeira por pelo menos 3 horinhas, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. 3, 2, 1. Pudim pronto. Opa. Opa, opa. 3 horinhas depois. Já anoiteceu, só pra vocês ficarem situados aí, ó lá. Escureceu. E 3 horas e meia, vai. A gente deixou aqui quase 4. Quanto tempo, quanto mais tempo ficar, melhor. Lu, você tira que eu tô sem mãos. E vamos ver o resultado do pudim Christian Figueiredo. Depois que vai na geladeira ele já fica soltinho. Ah, Cris, é fácil desinformar. Ó, como ele já tá soltinho. Bem macio, vamos ver aqui. O limãozinho no fundo. Mas não é aquilo exagerar no limão. É aquela raspinha, bem de leve. Já pega gosto no pudim inteiro. Aprovado? Aprovadíssimo. Ah, farejou, farejou. Óbvio. Minha tarde inteira foi em cima desse pudim. É, já pode casar. Ainda não, porque tá rolando uma pandemia lá fora, né? Ah, então pode pedir em casamento, eu acho. Não, pode pedir. Mas vai casar onde? Dentro de casa também? Claro. Monta a igreja dentro de casa? Não, a gente faz live com o padre. Live com o padre. E aí? Aprovado? Aprovado. Hum, bom. E depois de um dia de vacina, a gente finaliza com um belo docinho que a gente merece, né? Os braços tudo doendo, a vacina fica dolorido? O braço? Por que não? Ou será que tem alguma coisa de errada comigo? Eu que sei, é fraquinho mesmo. Beleza, mano. Gente, ó, vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque é vídeo novo. O que, senhorita? Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Christian Figueiredo. Esse aí é o Gael. Exatamente, tá no banho agora. Vou ali já ver o que tá rolando. E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida. Falou, tchau e... Fui. Uou! O que será que a família Figueiredo vai aprontar amanhã? Só vindo aqui amanhã pra saber. Amanhã tem coisa. Faz bagunça, Gael. Faz bagunça. Faz bagunça, Gael. Faz bagunça. Oi. Bagunça! Faz bagunça, Gael. Bagunça, Gael. Faz bagunça, Gael. Caracalho! Apunça aqui... . Jac Francisco Hotchini. Tchau.